Isso Ui�iii Pat-Ala Patala 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 Uiiiih Eu não resisti Eu vi o bombonzinho levantado eu não consegui aguentar Eu vou dar um soco na cara da sua namorada tact Eu estou ligado é É, eu tô caçando antes também. Muito passo aqui, muito passo aqui. Na hora que cê fala, não. Tem em cima. Tem em cima. Dá pé, pé pra ele. Vai pra janela. Vai subir janela. Peguei os dois. Caraca, velho. Dois pés, dois pés, dois pés. Vamos pra dois? Pode ir. Peguei o médico. Eu fico segurando eles aqui. Caraca, parou aí, cara. Equipe em dos locais de instalação da bomba. Início da rodada. Caraca, foi o desvoador. Que bom. Ô, louco. Que que é isso? Meu Deus do céu, cara. Desliga, hein. Não pode ser coisa no jogo, não, hein, cara. Highlight? Highlight? Highlight, Melão. Pois. Tratou, talvez. Rodada. Ô, louco. Ô, louco. Equipe inimiga eliminar. Ô, louco. Que linda a gaedron. Caraca, eu joguei... Cara, eu nem larguei a gaedron. Acabou o tempo pra ganhar sua torçazinha. Sei. Pior aqui. Foi muito rápido, né? Nossa, eu volto comigo. Vocês iam embora. Cara, sabe que o pior é que eu tava entrando nas pubs que o Lelmann tava fazendo? Tadadadadadada Take care F,... F,... F...